O prefeito do Rio de Janeiro pede desculpas à juíza por declarações, repórter Rodrigo Viga. Depois de ser muito criticado por representantes do Poder Judiciário e da Associação de Magistrados aqui do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, decidiu dar um passo atrás e pedir desculpas à juíza Mirella Erbich, responsável pela interdição desta avenida aqui, a Avenida Niemeyer, que faz a conexão, uma ligação entre a Zona Sul e a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela está interditada desde maio deste ano por motivo de segurança, risco de deslizamentos e desabamentos. Esse ano, inclusive, um deslizamento de terra soterrou um ônibus matando duas pessoas em um período de chuvas. Desde maio, a Niemeyer está interditada, complicando ainda mais o trânsito nessa ligação entre Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por aqui, antes da interdição, passavam quase que diariamente 40 mil veículos nos dois sentidos. Na semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu fazer críticas e graça com a magistrada Mirella Erbich. Diz-se que andou acompanhando a magistrada nas redes sociais, viu que era uma mulher bonita de parar o trânsito, mas não era para tanto. A declaração repercutiu muito mal. No final de semana, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a dizer, inclusive, que a posição do prefeito Marcelo Crivella, além de machista, era uma espécie de afronta à democracia. Nesta segunda-feira, percebendo, sentindo que tinha queimado literalmente o filme, o prefeito Marcelo Crivella pediu desculpas à juíza e disse que falou daquele jeito porque é o jeito carioca de ser. O prefeito do Rio de Janeiro tem todo o respeito pela magistratura. Se por acaso, em algum momento, o espírito carioca... é um espírito carioca, a gente faz algum gracejo, então eu quero aqui me redimir e dizer que a juíza me desculpe. A prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo obras aqui na linha Maia para tentar viabilizar a reabertura desta via de ligação com a zona oeste da capital. Mas a justiça só deve apreciar os novos pedidos da prefeitura no mês que vem. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Olha, o Marcelo Crivella está se especializando em falar bobagem, né? Não sei se essa faz parte da agenda política, se tem alguma estratégia por trás disso, ou é simplesmente deixar que aquilo que ele pensa vá direto para a boca sem qualquer filtro. O que, na posição dele, de quem ocupa um cargo importante, que é prefeito do Rio de Janeiro, não convém, não é adequado. Pior, quando ele profere esse tipo de frases lamentáveis contra uma juíza, o troço sem pé nem cabeça, e ainda por cima, para depois se justificar, diz que é um jeitinho carioca. Olha, a gente pode fazer críticas ao certo jeitinho carioca, algumas práticas que foram conhecidas, algumas justas e injustas com relação ao jeito de ser carioca. Mas, pelo amor de Deus, eu morei no Rio durante alguns anos, nunca vi esse tipo de declaração. Então, quer dizer, o prefeito Crivella, primeiro, ataca a juíza, depois ataca os cariocas, sendo que ele é prefeito do Rio de Janeiro, é inacreditável, até difícil fazer aqui uma análise política de um troço como esse, não é? Prefeito, compostura nunca é demais.